Mar de Mágoas Sem maras Onde não há Sinal de qualquer porto De lãs a lãs O céu é cor de cinza E o mundo desconforto No quadrante deste mar Que vai rasgando Horizontes sempre iguais À minha frente Há um sonho agonizando Lentamente Tristemente Mãos e braços Para quê? E para quê? Os meus cinco sentidos Se a gente não se abraça E não se vê Ambos perdidos Não da vida que me leva Naufragando em mar de trevas Com meus sonhos de menina Tristecina Tristecina Pelas rochas se quebrou E se perdeu A onda deste sonho A onda deste sonho Depois ficou Uma franja de espuma A desfazer-se em bruma No meu jeito de sorrir Ficou vincada A tristeza de por ti Não ser beijada Meu senhor De tudo Sempre Sendo tudo Não Não é de nada Mãos e braços Para quê? E para quê? Os meus cinco sentidos Se a gente não se abraça E não se vê Ambos perdidos Nau da vida que me leva Naufragando em mar de trevas Com meus sonhos de menina Tristecina Triste sina Nau da vida que me leva Que me leva Nau da vida que me leva Nau da vida que me leva Naufragando em mar de trevas Com meus sonhos de menina Inna, triviste sina